Os motoristas, os pedestres, todos aí, nosso dia a dia. Então tá aqui, dados preliminares divulgados pela Polícia Rodoviária Federal indica que o número de acidentes nas estradas federais que cortam Minas Gerais diminuiu, mas que houve um aumento do número de mortos, ou seja, diminuiu a quantidade de acidentes, mas houve um número maior de acidentes graves. Até o domingo de carnaval, o total de óbitos já tinha superado do ano passado. Em Bom Jesus do Amparo, um acidente envolvendo um ônibus da empresa do Gontijo, de uma carreta e um caminhão, deixou uma pessoa morta e dez feridos. Tá a foto aqui, dos caminhões tombados aqui e o ônibus coladinho nos dois aqui. Destaque também para o campeonato amador, para o futebol amador de Itabira, a LIFA, Liga Itabirã de Futebol Amador, preocupada com a falta de organização de algumas equipes, a dificuldade de organização de algumas equipes do futebol amador. Só oito das vinte e seis equipes não teriam aí problemas com o CNPJ relacionado a imposto de renda. O prefeito Damon e sua equipe falam em promover carnavais ainda melhores nos próximos anos. Nove e cinquenta e um. Vamos fechar aqui, nós estamos na quinta-feira já. E aí a gente dá um outro intervalo em rápido aqui. Também destaque para a missa de cinzas e a fala do Dom Adilon, o bispo da igreja católica aqui na região de Itabira, Itabira Fabriciano. Dom Adilon pede que fiéis se desapeguem da vaidade e do orgulho. O outro destaque do Jornal de Quinta foi a vitória do Atlético Mineiro, do Galo sobre o São Paulo pela Copa Libertadores, né? Começou essa semana a chamada fase de grupo, de grupos da Libertadores. O Jornal de Sexta-feira destaca aí mais uma vez a estrada, né? As estradas. Carnaval nas estradas de Minas. Foi confirmado 60 mortos, 873 acidentes, 729 feridos. O feriado de Carnaval deixou um saldo de 60 mortos em acidentes nas rodovias federais que cortam Minas Gerais e também em rodovias estaduais. No período foram registrados 873 acidentes, 729 feridos e a Polícia Rodoviária fez 1.486 autuações por excesso de velocidade. 201 pessoas foram presas por dirigir embriagado. E mais um acidente na capa aqui do Jornal de Ontem. Colisão tripla interditou. A BR-381 deixou quatro pessoas gravemente feridas aí no trevo de Bom Jesus do Amparo. Unifei também fez ontem a sua primeira colação de grau com oito alunos que conseguiram adiantar alguma coisa dos cursos. Anteciparam aí a formatura por um semestre, por seis meses. Então já temos a primeira turma de oito pessoas concluindo o curso na Unifei em Itabira. Câmara Municipal teve uma pauta vazia, não teve projetos de lei em votação e ainda falta indicação de alguns líderes. Preocupação da Igreja Católica com o envolvimento dos jovens com drogas. Os padres Wildes, Flávio Assis, Vigar da Regional 1 e Paroco da Igreja Nacional da Saúde, Cleverson Pinheiro, Paroco do Santuário de São Geraldo Magelo, destacaram a violência e o consumo de drogas como dois principais problemas que atingem os jovens de modo geral. Nós sabemos que a juventude sofre com esses problemas gravíssimos e aí eles dizem isso e divulgam também o lançamento da campanha da fraternidade que acontece amanhã, como ele já falou. E lembrando que o tema da campanha da fraternidade esse ano é voltado exatamente para a juventude, para os jovens, mais participação e mais preocupação com a juventude, também preparação para a Jornada Mundial de Juventude que acontece aqui no Brasil, no meio do ano. Outro destaque aqui já no jornal de hoje, sábado, para a gente fechar essa sequência aqui dos jornais, é também sobre a Prefeitura, já polêmica sobre o orçamento municipal. A Prefeitura de Itabeira informa que estão sendo gastos 50% da receita só com contratados. A soma do salário de servidores de carreira e terceirizados estaria consumindo cerca de 85% do orçamento municipal, de acordo com informações passadas pelo gabinete do prefeito, conforme o sindicato, né, conforme divulgado aí na capa do Diário da Vida de hoje. Também mais um acidente, esse agora em treva de São Gonçalo, né, próximo a São Gonçalo, com o saldo de três mortos, uma sequência de colisões, parece que envolveu sete carros, né, envolveu sete veículos, deixou três pessoas mortas e uma gravemente ferida, e o motivo do acidente até então apurado seria excesso de velocidade, juntamente com um pedaço de pneu de uma carreta que tinha ficado caído na pista. E esses dois fatores teriam provocado o acidente, que envolveu aí, teve um engavetamento, né, sete veículos e um veículo que tentou desviar desse engavetamento, ele acabou, é, batendo, desviou de um lado e bateu de frente na carreta do outro e morreram essas pessoas. Também outro acidente aqui, uma carreta tombada aí, é, na MG 120, MGC 120, que liga Itabira Nova Era, mais uma vez a Lifa discutindo a regularização dos clubes de futebol amador, e também, é, destaque aqui para o futebol, nesse fim de semana, Cruzeiro enfrentando aí o Guarani de Divinópolis, e o Atlético, que vai jogar com quem? Aí, 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 tá aqui. Araxá, tá aqui. Luan pode substituir Ronaldinho contra o Araxá. Então, tá aí, esses são os destaques do Jornal de Há de Itabira, desse fim de sábado, tá? E a gente vai dar um último intervalinho e voltamos já já para fazer o fechamento do programa, 9h56, até já. Quem vai aqui nós vamos ouvir? Tony Primo e Sibeli Xavier, o timoneiro. O plástico, o alumínio e outros materiais podem levar séculos para se decompor, e são produzidos com recursos naturais, que irão acabar cedo ou tarde. Evite produtos com excesso de embalagens, separe materiais recicláveis e doe para os catadores, incentive programas de coleta seletiva do lixo, faça sua parte, seja um consumidor responsável. Mais informações, www.idec.org.br Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente 87,9 E se quer dizer que é verdade. Manhã de cinza e lença A vida é uma porta aberta, estrada infinita Por si, avante o sol e a esperança O vento a favor, eu te conselho Em frente vou, sei quem sou, com todo amor vou seguir Em frente vou, sei quem sou, com todo amor vou seguir Você é a estrela que guia Unidas por toda a vida Cuidando do nosso jardim Com o seu amor não há temor, você é flor de meu fofin Com o seu amor não há temor, você é flor de meu fofin Quando estou com você Flores brotam ao redor Quando estou com você Flores brotam ao redor Com o seu amor não há temor, você é flor de meu fofin Com o seu amor não há temor, você é flor de meu fofin A estrela que guia A estrela me guia Quando estou com você Flores brotam ao redor Quando estou com você Flores brotam ao redor Quando estou com você Vejo flores brotam ao redor Vejo flores brotam ao redor Quando estou com você Quando estou com você Sinto flores brotam ao redor ZYX 387 87,9, Rádio Liberdade FM, Itabira, Minas. Dirija legal, educação no trânsito. Muitas pessoas que dirigem bem nas cidades são maus condutores nas estradas. Isso ocorre porque conduzir em estradas e rodovias é completamente diferente do que conduzir em trânsito urbano. Enfrentar viagens longas ou rodovias mais movimentadas somente quando tiver boa dose de experiência. Estamos apresentando Comunidade em Ação É isso aí, vamos fechar aqui então o nosso programa, esse último bloco, trazendo informações aqui sobre os aniversariantes, né? A gente agradece aí também os ouvintes, né? O pessoal está sempre mandando recado para a gente. E a gente já teve aqui hoje notícias aí do...